Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma tag que é... Se eu fosse o seu irmão, o que é isso? Mas então eu trouxe aqui um banque pra fazer esse vídeo, tá? É um vídeo que eu acho que ninguém tem no YouTube, então a gente vai ser os primeiros a fazer, se você quiser fazer cá, pode fazer, tá bom? Então a gente vai explicar tudo. Bom, na verdade, vou contar uma pequena história antes de vocês entenderem como que vai funcionar. A mãe dela, considere que eu como se fosse o irmão mais velho dela, porque ela tem um irmão menor. Ela não tem um irmão, a irmã mais velha dela é a Cleide, né? E eu trato ela como se fosse minha irmã mais nova. Tá. E aí a gente tá... Há muitas pessoas aleatórias que criaram situações que a gente vai ler e falar como que a gente ia reagir se nós fôssemos irmãos de verdade, né? Como que a gente... Deus me defenderai. Nunca no Brasil, na vida da Terra. Não, mano, eu não quero não. Gente, esse seria assim, se eu fosse teu irmão. Então a gente tá aqui de primeira mão, ó. Caixinha da Discordia. Eu acho que é a caixinha da Discordia. Então a gente vai tirar alguns papéis e a gente vai falar como a gente se comportaria. Vai. Quer começar ou começa? Eu começo. Não, bote aí em papá. Limpa. Pode ficar na boca. Começa, barulho. Não, eu ganhei, eu escolho quem comece. Não, ganhou. Não, eu não quero brincar de poupar, não. Não, eu ganhei, eu escolho quem comece. Tu escolhe quem comece, tu comece. Não, se eu escolho, eu escolho. Não, se eu escolho. Não sei, vai logo. Ah, só eu. É. Vamos lá. A primeira situação. Se a Carla abrisse minhas redes sociais e postasse você dormindo, o que você faria? Se eu fosse irmão dela, eu iria me vingar. Eu sou desse. Entendeu? Eu deixo, eu sou tranquilão, mas uma hora ia acontecer. Agora mesmo, se eu fizesse contigo, o que tu ia fazer? Eu excluí que eu não vou poder fazer nada. Aham. Sei. Você pagaria esse nenhuma pra mim com sua amizade? Não, eu, no caso do seu, eu pagaria pra ti, eu acho. Não. Primeiro que eu nem recebo amizade. E eu não pagaria, né? Então você vai pedir a tua mãe, Nandinha? Eu não pagaria pra ti, eu pagaria pra mim. Porque tu trabalha, eu não trabalho. Eu tinha que ser o contrário. Tu me tinha que falar pra mim. Se a Carla destruísse algo, sem querer, o que eu faria? Sem querer? Sem querer, o que eu faria? Dependendo de que fosse, porque aquele que eu pesquisou seria algo meu, ou se seria algo aleatório. Se fosse algo que eu gostasse muito, eu ia ficar muito irritado com ela. Mas muito irritado, eu acho que eu passei uns dois dias sem falar com ela. Me contarias sobre suas paixões? Eu contaria pra ti? Já? Não. Não? Não, porque tu é menina, eu não sei a parte de que eu gosto como menina. Eu ia falar que tu é uma menina, né? Sem dúvida. Se a Carla fosse minha irmã, se eu visse, a pergunta é, o que você faria se visse alguém batendo a Carla? Entendeu? Aí já entra um negócio negro, né? Independente, com certeza, se ela fosse minha irmã, eu chegaria uma voadora. de um ser humano, dependendo de quem fosse. Entendeu? Se fosse a mãe dela, eu não me meteria na vida. Nem um pouquinho. Cada um possui dois por todos. Entendeu? É. Mas se fosse alguém, por exemplo, um cara que gosta... Vamos pensar na pior, é pior o cenário. Um cara que gosta dela, tá afim dela e fosse querer bater nela. Eu chegaria na voadora. Eu não gosto disso, não. Pagaria a menina pra mim? Pagaria? Não sei. Por que? Depende. Depende do quê? Depende. Se eu tiver dinheiro, eu não pagava, não. Tem até que não venha. Agora, se a gente tivesse, sei lá, saído por um canto, assim, aí eu tenho dinheiro e que tá com fome, eu pagaria, entendeu? Agora, se eu tiver dinheiro, tu que paga. Bom. Tá vendo só? Eu compro as coisas pra ela, só que não passar fome. É, porque eu não tenho dinheiro. Aham. É, eu ajudaria, né? Se eu visse a Carla, preste a tomar uma decisão errada, o que eu faria? Preste a tomar uma decisão. Como irmão, isso já é de mim mesma, eu chegaria e conversaria com ela, como algumas vezes. Não que ela teria feito algo de errado, mas eu já chamei ela pra sentar, pra conversar. Varia água pra mim se pedisse. Não. Levou 11 de manhã. Levou 11 de manhã. Não foi porque tu pediu, foi porque a mamãe me deu, eu precisava que era pra mim, aí eu bebi. Ai. Aí ela falou assim, não é pra ti não, é pra ele. Aí eu pedi, né? Porque eu tava lá. É, tu me deu uma babada? Não. Não cuspi? Será? Não. Tô ruim. Mas nem pros meus irmãos, eu levo, porque eu falo, deixa você tem braço e pega. Você percebe que essa YouTube aqui é uma pessoa ruim? Ah, quem não faz? Acho que ninguém leva pro irmão, se eu sou uma pessoa que tipo assim, é... Quando... Não, muito amorosa. Eu sou uma pessoa amorosa. Não, mas tu tá, depois assim, tu tá deitado, tu vai pegar água pra mim, não. Deus te deu um abraço e perna. Se a calma me dedurasse pra minha mãe, o que eu faria? Se eu fosse irmão dela, depende que ela já fez isso. Quer dizer, entre aspas, enfim, não vale a pena entrar em metade. Mas, como qualquer ser humano, eu ficaria chateado com ela. Talvez eu sentisse vontade de jogar da varana, como a maioria das vezes eu sinto. Mas, eu ficaria chateada, ficaria muito bolada. Você me contaria seus segredos. Não, não. Você tá falando pra ti ouro? Não. Se você fosse, minha irmã, você contaria seu segredo comigo? Não. Eu não conto meus segredos com os outros. Nem fizeram, não conto pra ninguém? É com meus amigos. Bom, aqui é o que é segredo. O que é segredo? Dividir a sua merenda favorita comigo? Não. Uma coisa, eu não divido a comida. Eu tenho que pegar o próprio atleta, porque eu não gosto também que mexe no meu prato. Mas, beleza. Se eu fosse teu irmão, você me emprestaria... Se eu me emprestaria o meu objeto favorito pra ela, se eu fosse irmão dela. Depende. Se ela tomasse cuidado, eu empresto. Eu não sou desse de ficar subindo muitas coisas, não. Mas, eu empresto. Entendeu? Enfim, eu... Isso mostra, vocês percebem, que esse ser humano aqui é uma pessoa ruim. Não, porque... Uma irmã ruim! Não, porque se eu pagar, 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 eu nem ganho dinheiro nem pra mim, eu vou pagar pros outros, né? Agora, se eu fosse uma pessoa assim, rica, que tivesse dinheiro, aí é outra coisa, né? E aí, tu não sabe pedir dinheiro, não. Ah, minha mãe não é rica também, tu não sabe pedir dinheiro toda hora. E aí? Não, é toda hora que eu te pedindo comida. Enfim, se... Então, se você gostou... Enfim, se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, tá bom? Aqui embaixo. Me sigam nas redes sociais, que vão estar nessa descrição do vídeo. Me sigam nas redes sociais. Me sigam nas redes sociais também, tá? Me sigam nas redes sociais. Ah, e comenta aqui embaixo se você gostou, se você quiser fazer, pode fazer também, tá? Então, beijo Ah tá, só por deixar um detalhe Também tem um canal no Youtube, ela não sabe divulgar as coisas Eu já deixei o vídeo Eu tenho um canal no Youtube, vai lá no meu canal no Youtube Tá gente, se inscreve também E outra coisa Eu não sei se eu disse Tem sim A cara é chata, tchau